E foi assim durante o dia inteiro, o Vegas e a Rebeca, né mãe? É, é muito legal. Mãe, já chamei o táxi pra vir buscar, o Uber. Ele tá numa corrida, olha que ele terminou, ele já vem já. A senhora gostou, mãe, de ter vindo aqui? Claro, eu tô bom demais. Essa mãe que não gosta de coquilho, vem em casa, porque eu não sei o rapaz, isso não é mãe. O que a senhora achou do Vegas, mãe? Dois. O que, mãe? Custoso. O que mais, mãe? Custoso, ele não para, ele tá assim, agitado, ele é agitado. Ele tem uma energia feliz. Foi só a senhora falar a energia. Mãe, a senhora falou que ele é gordo, todo mundo fala que ele é gordo mesmo. É, olha aqui, se entregar aqui. Olha de carro. A senhora gostou, mãe? Gostei, mãe. Graças a Deus, deu tudo certo, foi tudo bem. Você gosta de ouvir meu mundo? Claro, né mãe? Ah, então tudo bem. Gostei da senhora ter gostado das coisas, né mãe? Gostei muito. Até o Vegas gostou aí. É. Ai. Mãe, depois ele não vê os vídeos não, mãe Ele fala que não entendemos nem de ver a TV, mãe? Mãe, agora que eles foram correr no quintal Agora que eles se desinvocaram um pouco E quis correr Mãe, agora que eles foram correr no ano Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.